Pessoal, bom dia, eu sou o Márcio Paulino, fiscal do povo, e aqui no bairro da Abolição, na rua Dom Oscar Romero, toda a água da chuva, eu faço um apelo aí ao diretor do SAAI, o Célio, e também à Secretaria de Obra, que tem um convênio um com o outro, não com a outra secretaria. Ó, Célio, toda a água, e também, falar diretamente com o Júnior, que eu não sei na verdade quem é o novo secretário de obras. E tá assim, ó, toda a água da chuva tá entrando nesse buraco, e as casas aqui estão sendo prejudicadas, porque tá infiltrando debaixo das casas aqui, onde tá causando um transtorno. Já tem parede rachadas, e isso daqui, na verdade, vai prejudicar justamente aos donos das casas. Faço um apelo aí que venha a ser resolvido o mais rápido possível. Já que tá esse sol, é bom que o Célio mande aí alguém o mais rápido, Célio. Sei da sua preocupação também com o povo da nossa cidade, e eu acredito que aqui é justamente um trabalho de vocês. Tudo indica que passa um cano, e tá assim, ó, rua Dom Oscar Romero, aqui no bairro da Abolição. Eu sou Márcio Paulino, fiscal do povo, sempre cobrando o melhor pra União dos Palmares, e defendendo a nossa população. Forte abraço, e fica com Deus!